Oi, meninas! Gente do céu! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que situação estranha! Gente, ontem eu tava vendo o vídeo da Dona Rúbia e eu não me... tipo, eu não me acreditei naquilo que eu tinha visto. Gente, já fiz... já tô organizando a minha casa, mas tava louco pra fazer esse comentário aqui. É... esses dias, é... perguntaram assim, pra... no vídeo. Porque por que vocês acham que a Dona Rúbia se mudou? Daí eu deixei lá embaixo, assim, eu tô desconfiada que ela deu perdido nele. Ele deu perdido nela, por isso que daí, tipo, eles se mudaram pra ele ficar longe dos amigos dele. Porque... ela tava... ela tava muito... tinha dias, assim, que eu tinha um dia mesmo que ela fez um vídeo sozinha, que não dava de ver ele e ela tava com os olhos tudo inchado, assim, e... e... e é normal, né? Tu casou com a pessoa, tu querer livrar ele dos amigos, porque os amigos, às vezes, ainda mais assim, os amigos dele, devem ser tudo meio que... difícil, assim, né? É... de conviver, assim, né? Em... tipo, em casal, assim. Porque ele devia... os amigos dele deviam ser de outra... de outro esquema, assim, né? Do que o dela, porque o dela é... era fazer comida, ficar ali, né? No... no releixo ali. Daí... daí... daí tá, daí o comentário era por que... que a dona Ruby mudou de casa. Daí eu falei, ah, eu acho que é porque ele tá dando perdido nela, porque... não sei, parece que tu já... tu viu o vídeo, assim, tu já entende mais ou menos o que que tá acontecendo, né? Daí... teve até gente que concordou comigo, assim. E ontem ela falou, ela disse que... é... ele dava perdido nela, que quando chegava uma visita ele já vazava, só achava uma oportunidade de sair, e agora, tipo, ela saiu, foi lá pra... pra aquele lugar lá, né? Que lá é mais fechado. Só que ela não entende que... se ele quiser respeitar ela, ele pode estar no meio do... 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 da muvuca, que ele vai respeitar ela. Mas foi horrível aquilo, eu fiquei com muita pena dele, assim, meu Deus. Muito, assim, mas isso não, né? Não vou falar mais pra ele não ficar constrangido. Mas, assim, os comentários do... 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 do vídeo lá, se vocês for lá ver, é... ninguém aceitou aquilo, acharam ridículo aquela situação. Mas foi engraçado, meu Deus do céu, como eu ri? Eu ri, eu ri. Daquela situação. Como que tu vai ficar com um homem que tu não confia nele? Né? Como que tu vai ficar com um homem que tu não confia nele? Tu... ele não pode levar um lixo lá embaixo que tu já vai desconfiar dele. Ui, deve ser horrível isso. É... Queria comentar outra coisinha também. Onde a... onde a Cristina... Cristina de Fron... De Fron, sei lá como é que pronuncia. Ela falou... puxou tanto o saco da parte. Tanto, 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 tanto... Que... Que eu fiquei de cara. Assim, com aquele... Com aquela puxação, assim. Ela falou assim... Que... A Pathy tem quatro empresas. Que ela é muito trabalhadora. Mas ela falou, assim... Acho que umas duas ou três vezes esse assunto, assim. Achei tão estranho. Eu vi até um comentário lá embaixo que a mulher disse assim... Nossa, que estranho isso. Tipo, assim... Eu não acho que a Pathy tão trabalhadora, assim. Agora que ela tá arrumando o cabelinho das meninas, assim. Mas antes nem o cabelinho das meninas ela não... Não arrumava. As meninas pareciam tudo escabeladinha no... Nos vídeos. Dava até a pena. Outra coisa. Meu marido também tem uma firma aberta. Meu marido... Tipo... Pra poder... É... Ter uma firma... Pra poder fazer serviço pra prefeitura. Ou pra uma empresa. Tem que dar notas. Então ele abriu a... Ela foi abrir a firma pra poder dar nota. A gente trabalhava lá em Guarita. Nova Guarita. Então lá era obrigado a dar nota. Pra poder... É... Né? Trabalhar de pedreiro. Então eu não acho que... Ai, Pathy. Tem cinco empresas. Quatro empresas no nome dela. Isso é... Ainda mais se eles querem um canal grande. É obrigado ter... É... Abrir empresa pra poder... Isso não quer dizer empresa. Meu marido é tipo... É só tipo... Ele trabalha... Passa... É obrigado... Escrever o que que ele fez ali. Pra passar a nota. Pra poder a firma pagar. Então... Eu não entendi aquele negócio ali de ela... Ai... Cinco empresas. Mas fazer o que, né? Acho que a Pathy... É... Acho que quando a Pathy vê que tá... O negócio tá ficando feio... Acho que ela dá uma... Tipo um dinheirinho, né? Pra pessoa... Ficar quieta. Achei bem estranho. Mas tudo bem. É... Tem o Viota lá. Falou que o... Que o... Que a dona Rubia apagou o... O... Esse pedacinho lá. Mas não apagou não. É que... Tem duas lives no mesmo dia. Ela fez uma live. Daí travou. Daí ela fez outra. E tem uma amiga minha... Que falou... Que ela queria entrar em contato comigo. Porque eu não tenho um endereço no meu... No meu canal. O meu e-mail. Porque eu... Eu tô com tablet. É... É... Lutando com tablet. Não dá nem... Esse... Esse chip que eu tenho no tablet. É de um telefone lá do Mato Grosso. Daí tipo... É complicado de... De... De botar o endereço aqui. Sabe? Eu sou obrigada a voltar com o meu chip agora. De agora. Pra poder eu... Eu botar o meu e-mail ali. Daí ela deixou um... Um... Eu acho que é a Luane. Ela é... Eu chamo ela de mana. Mas agora eu já nem lembro. É Luane eu acho o nome dela. Ela sempre tá nos meus comentários. Daí ela disse assim que... Ela tinha uma bomba pra mim... Pra soltar pra mim. Daí eu não botei o e-mail. Porque eu tava na correria da mudança. E daí eu não botei. Daí ela... Ela fez um comentário lá. Esses tempos já atrás. Ela fez. Que Dona Rúbia era... Ela trabalhava numa casa. E ela teve um filho com o patrão. Que é a... E a... A Pathy... A Pathy não. A Crisca. E daí ela queria ficar com o patrão. Daí o patrão pegou. E falou. E falou. Não. Não vou ficar. Vou ficar com a minha mulher. Daí ela ficou com muita raiva dessa gravidez. Desse... Dessa situação. Né? Por isso que ela... Que ela... Ela... Tipo... Como que eu posso dizer? Ela... Ela deixa a Crisca de lado. Né? E... E... Essa é uma situação normal. Assim. No cotidiano. Que eu já vi. Essa situação. Eu tinha uma... Eu tenho uma amiga. Que ela... Ela era empregada doméstica também. Ela... Ela foi. Ficou com o patrão. Ficou grávida. E... E ela tipo... Ela se afastou. Do patrão. E... Porque a patroa descobriu. Né? Mas por que que ela ficou grávida do patrão? Porque a patroa tinha desconfia. Que ela era muito... É... Risonha. Assim. Muito alegre. Mas até ela já estava com um zoinho também no patrão. Ainda bem que ela não ouviu meus vídeos. Daí ela pegou e... Tipo... Ficou com o patrão. Só pra meter raiva na patroa. Porque a patroa dizia. Tu anda com o meu marido. Tu anda com o meu marido. Ela... Tipo assim. A patroa criou ela. Sabe? Ela dizia. Ela é muito pobrezinha também. Aí... Ela dizia. Não, não tô. Eu não tô. Eu não tô. Daí ela foi pra se vingar da patroa. Ela ficou com o patrão. E... Só que... Assim. Ela... Ela tipo... Ela tinha amor naquela menina. Mas não era assim. Aquele amor. Aquele apego. Assim. Entendeu? Daí a gente entende. Porque assim. Aquela distância que ela deve ter da... Da... Da atriz. Porque eu não entendo as pessoas. Elas tratam mal os outros. Daí tipo... A mamãe trata mal o filho. E depois acha que fica tudo normal assim. Não fica. Não adianta esconder. A gente sabe que tem alguma coisa estranha ali. Né? Então ela... Ela quer... Acho que é essa que é a bomba que ela quer... Queria soltar pra mim. Aí... Aí... Mas aí como eu não tenho... Nem tava com muito tempo também de comentar. Daí ficou assim. Tá bom? Luane, mana... Querida. Tá bom, meninas? Eu só vim fazer o vídeo porque eu tô... Tava muito... Com vontade de conversar, assim. Dessa situação de ontem. Assim. Que foi... Nossa. Foi muito humilhante pro Tonho, assim. E... Lá nos comentários é só o que dá. É... Falando... Nossa, que humilhação, Tonho. Nossa, Tonho, que humilhação. Tá bom, meninas? Deus que abençoe vocês, tá? Que hoje seja um dia de produtivo. Igual o meu também vai ser. Que eu vou limpar a minha casinha hoje bem bonitinha. Deixar ela bem em ordem. Tá bom? Aí qualquer hora eu mostro de novo pra vocês, tá? Deus que abençoe vocês. Muito obrigada pelas felicitações da minha casa linda, tá? Deus que abençoe vocês. Um dia eu vou contar um monte de histórias com vocês. Eu vou ser mais famosa com a Dona Rúbia. Minhas histórias são muito doidas. Vocês vão ficar de cara comigo. Tá bom? Deus que abençoe vocês, tá?